O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Que nojo! O que é isso? Olha o tamanho do rabo, mano! Olha aí, olha aí! Como vocês sabem, como toda a gente sabe, eu voltei a morar aqui em Portugal. Então, estando morando aqui, eu deixei todas as minhas coisas no Brasil. Tenho uma fazenda, tenho apartamentos, tenho casa, tenho tudo, inclusive meu PC. Então, aqui em Portugal eu estava sem um setup para poder editar meus vídeos. Eu estava editando num portátil e depois o Mano Dark me emprestou um PC para eu poder editar também os vídeos e poder trabalhar à vontade. Porém, a minha parceira de anos, a Chiparte, é uma das maiores lojas de informática do Brasil. É muito conceituada. Eu já tenho parceria com a Chiparte desde 2012. E eles me mandaram essa belezinha que vocês estão vendo aqui. A Chiparte falou, Venom, você está em Portugal sem PC, sem setup, né? Vamos te ajudar. Vamos te mandar um grande PC. E me mandaram um grande PC. As configurações desse PC são monstruosas. E eu sei que vocês estão muito ansiosos para poderem ver essa maravilha de perto. Esse gabinete aqui, mano, é o Cosmos 2, edição especial de 25 anos. Eu acho que só vamos chegar no Brasil apenas 5 unidades desse gabinete extremamente gigante. Nós temos duas GeForce GTX 1080 Ti. O nosso teclado é um Black Riddle Chroma. Nós temos uma fone de alimentação 1050 watts da Cia Sonic. A nossa placa-mãe é uma Asus Aura. O nosso Water Cooler é um Cooler Master 240 a água. O processador é o i7. Temos 32 GB de RAM. Essa RAM aqui é muito fixe da G-Skill porque ela brilha. O SSD é um SSD Samsung de 500 GB. E o disco rígido é um disco rígido de 3 TB. Isso aqui é um SLI que vai ligar as duas placas. Imagina, uma 1080 Ti já é brutal. Imagina duas ligadas com esse SLI. Antes de mostrar esse PC, eu queria que vocês passassem no canal da Chiparte porque eles estão chegando a 1 milhão de inscritos. E para comemorar esse 1 milhão de inscritos, eles estão fazendo um mega sorteio. Eles estão dando PC, estão dando placas gráficas, estão dando gabinete, estão dando headset. Cara, grande sorteio da Chiparte para comemorar 1 milhão de inscritos. É o primeiro link aqui na descrição. É o link do vídeo do sorteio deles. Passem no vídeo do sorteio e escrevem Chiparte, vim pelo Venom. E vocês também vão concorrer a esse sorteio que vai dar muitas coisas bacanas para todo mundo. Aqui embaixo na descrição também tem o link do canal da Chiparte e o link da loja da Chiparte. E quando fala em um computador bom, eles falam Esse PC é padrão Chiparte. Quando vocês veem um PC muito top, muito bem montado, com configuração excelente, é padrão Chiparte. Igual esse meu PC que está aqui. Ele é padrão Chiparte. Vocês vão ver por dentro agora. Vamos começar pela cereja do bolo, pessoal. Vamos começar por esse gabinete Cosmos 2 versão especial de 25 anos. Ele é um gabinete muito livre e tem poucas unidades disponíveis. Olha esse detalhe da tampa dele descendo, galera. Olha isso descendo. Mano, isso aqui é muito bacana. Temos vários slots para colocar aqui discos rígidos. Aqui estão os meus discos e estão com chave. Ou seja, as pessoas não conseguem tirar o meu disco porque eles estão trancados, galera. Tem aqui uma chavinha que não deixa tirar os meus dados. Então meus dados vão ficar para sempre ali guardados. Aqui em cima tem a dizer Cosmos. A gente pode puxar também essa gaveta para trás. Onde temos uma série de botões que podemos fazer aqui, fazer várias configurações. Esse gabinete é o top que tem no mercado. Até desse lado aqui ele fica bonito. Ele não é tão colorido, mas fica um design escuro, um preto escuro. Eu estou apaixonado nesse gabinete. Inclusive, o pessoal do Chiparte colocou uma foto do meu setup no Instagram deles. E está com muitos likes, muitos comentários. Passem no Instagram do pessoal da Chiparte. O link está aqui na descrição também. Hum, que bonitinho, que bonitinho. Vamos abrir para vocês verem o que tem lá dentro. Aqui tem uma travinha, ó. Eu senti ela. Eu puxei ela para baixo e pronto. Gando da gabinete azul. Isso aqui fica muito bonito. Temos 32GB de memória RAM. Temos aquele watercooler. Está muito bonito, pessoal. Ele é todo aura. Olha como troca de cor ali as memórias. Muito bonito. As nossas duas placas gráficas também. GeForce GTX 1080 Ti, galera. Nós não temos apenas uma 1080 Ti. Nós temos duas em SLI. E se liga nesse SLI que nós temos. Ele tem o formato do dragão mesmo da MSI, mano. Esse SLI está muito fera. Eu estou apaixonado nesse SLI aqui. Temos aqui a fonte também. Vamos jogar todos os jogos que existem aqui no máximo. No épico. No bizarro. Eu não sei se existe configuração bizarro. Mas nós somos bizarros. É o melhor PC que você vai ver hoje. Uma coisa que eu queria referir sobre a chip art também. É que eles estão com uma série nova no canal deles. Que é reformando o computador dos inscritos. Os inscritos mandam o PC para eles. E eles vão e reformam o computador da galera. Vamos passar aqui para o nosso monitor pessoal. É um monitor da Samsung. De 32 polegadas. Tela curva. Nosso eclavão. Razer Black Widow Chrome. Manta galera. Dizendo com essa máquina nova. É óbvio que eu vou passar muito, muito, muito tempo aqui. Jogando. Eu vou jogar. Vou trazer um vídeo testando. As configurações de PC com tudo no Ultra. Quem sabe venha no Xtreme e não volta no game. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês querem apenas vlogs. Ou querem um canal com jogos. Para passar tanto tempo sentado aqui. Temos essa cadeira branquinha. Para combinar com o setup. Tudo bem clean. Cadeira branca. Mesa branca. Monitor branco. Gabinete prata mano. Como eu falei para vocês. Aqui em Portugal. Eu tinha o meu portátil. Meu notebook. E o Dark me emprestou o PC dele. Inclusive. O mano Dark. Está aqui embaixo. E eu vou chamar ele. Para ele ver. Como ficou esse setup. E ele dizer o que ele achou. Se está bem. Se está mal. Eu tenho certeza. Vai falar que está bem. Um setup desse. Não tem como nunca estar mal galera. Está sempre muito bem. Vamos chamar o Dark. Ele está aqui na sala. Pessoal. Oi. Monarca. Podem vir aqui em cima do instante mano. Posso. Tá. O Dark. Que me emprestasse o PC mano. Sim. E eu tenho outro aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É. Ele está com muita cor. Ele está muito fixe. Ele está muito fixe. É sim. Asus auras tipo ela brilha toda. E troca as cores mano. Olha essa cara. Tem uma enigma de barriga. É eu quero um igual. Eu quero um igual. Chipar. Chipar. Tem as duas placas. Olha o Dragãozão ali. Que massa mano. Sim mano. Eu sei a minha intenção. Para esse dragão. Muito bom. Esse é o que? É 2080TI. eu tô muito contente com esse pc acho que esse é o pc mais foda que eu já vi eu também falei tipo é padrão de perto aí mano se levasse para um campeonato você ganhava oi e onde está o meu pc exatamente não mandaste fora não mandei fora eu guardei como que pegá-lo ele está aqui em cima eu coloquei na parte de cima que é onde eu não uso e colocar ali no escritório novo que está bem bonita aqui dentro agora sim muito obrigado eu nada eu desço os carros com ele muito obrigado não é que eu digo só para vocês terem uma noção este pc aqui eu já tive o meu primeiro este foi o segundo entretanto de outro e depois teve este e agora tenho o meu recente e isso é perfeito mas me serviu muito mano me serviu pra fazer mais isso é que está aprendendo a vida e ao muito obrigado é muito da equipe de diferença que espera aí deixando ver aqui eu tinha aqui umas do que é isso vem o que é isso o que é isso aqui tem um rato tem um rato tem um rato ali cara tem um rato veneno tu tem esse cara em casa eu não tenho rato em casa eu não tenho rato em casa eu não sei não velho eu juro eu nem me cheguei é um rato meu rato daqueles rato de esgoto meu olha lá não tem que ter como assim tem isso mano tem rato sim olha o rato olha o rato olha o rato não tem jeito desse mano que nojo zé olha o tamanho do rabo mano olha ai olha ai olha ai olha ai não tem jeito desse rato ai tá bem tranquilo ali o dark esse rato não tava ai mano eu destruí o meu pc todo mano esse não tava assim dark isso não tava assim tudo solto isso tava certinho puxa tu né puxa tu e foi eu que deixei aquilo daqui anda cá anda cá mas ele é doméstico esse rato? sim é doméstico olha mano nossa olha o gato anda cá mas ele não tem pelo dark tadim eu quis te fazer uma prank eu já sabia que tu tinhas ali o pc o monarco disso e eu deixei lá o ratinho e ficaste atostado ou não? eu não acredito que você é um rato do mestre você é um ratazano mano o mestre está dormindo com ele olha ai é bem fofo eu acho que eu vou adotá-lo ai tem de boa impressão na mão velho o bicho não tem pelo é muito fofinho olha ai vais adotá-lo? sim tão bonito eu acho que sim pessoal como tem esse cara aqui eu vou andar até estretinho ele é muito feio é feio é muito feio é bem lindo assim pelo olha ai ele é muito diferente é bem dif... tipo o pelo dele é um pelo mais fino mas eu gosto muito dele ele é pelo ele morre? não, isso é do mestre posso pegar? pode, pode velho tadim mano ele é muito feio esse é um rato que já é youtuber ele é muito feio mas é querido qual que é o nome dele? eu não sei eu não sei eu só fui buscar ela só pra fazer a prank então eu nem sei mas é meu propósito mano caraca não, não o monarco foi meu cúmplice o monarco foi meu cúmplice eu nem sabia onde estava o pc olha pessoal que ratinho bonitinho vem logo que fofinho cara eu te montaste o pc no mundo eu te montei tudo ainda veio perguntar onde estava o pc sim eu já sabia é porque senão eu nem ficar aqui muito tempo e depois não né não porque eu fico triste eu não posso ficar ali muito tempo ganda ratinho eu acho que eu vou dar aula ele já tá aqui dentro da casinha dele bem cute eu tava fazendo carinho no bichinho sim ele ficou só 10 segundos ali dentro do pc se foi isso muito mas eu gosto muito dela eu acho que eu vou ficar com ela acho que eu vou dar aula pessoal nos comentários o que vocês acham do dark adotar esse ratinho é muito lindo meu é só é um atazão né dark é é tipo sem pelo é um feio que eu acho bonito é muito feio eu gosto que foi aqueles gatos que não tem pelo sabe sim sim egípcios e este ratinho é muito parecido uuuh bem lindo ganda dark tem mexer no pc olha isso é meu já a dizer ficou muito fixe pessoal esse foi o nosso vídeo aqui muito obrigado dark que pelo tempo sempre me prestou é tranquilo tranquilo valeu mano monarca pela participação sempre um abraço pro ratinho escreva o nome como é que pode ser o nome do ratinho que caiu dark que caiu ai caiu partiu partiu não partiu não partiu não partiu segunda trollagem eu já não acredito mais o que o dark fala mano pessoal muito obrigado por assistir um grande abraço fiquem bem tchau tchau